5 Erros na hora de posicionar sua TV na sala Erro 1. Não coloque sua TV muito alta. Posicione sua televisão na mesma linha do olhar ou apenas um pouco abaixo. Nunca acima para não causar desconforto. Erro 2. O tamanho do rack. TV grande precisa de um rack grande. Nada de colocar a TV nova, que é o dobro do tamanho da antiga, no rack pequeno. Ou troca o rack também, ou fixa na parede. Erro 3. Distância entre o sofá e a TV. Existe uma tabelinha para isso. Não tem erro. Dá pause aí no vídeo e tira print. Erro 4. Não esprema a TV no canto da sala. Espremer sua TV plana no canto da sala é a pior aposta que uma decoração pode ter. Posicionar o maior ponto focal de um ambiente numa quina é desconfortável e tira toda a sensação de fluidez do local. Erro 5. O tamanho da parede. Se a sua TV é muito grande, ela precisa de uma parede grande. Fique atenta a essa proporção. TV versus parede, para manter a estética da sua sala. Gostou dessas dicas? Então deixe o seu like aqui, se inscreve no canal e volta para assistir os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.